Boa tarde, sejam todos bem-vindos, esse é o meu novo vídeo para o meu blog, o Dicas Mobile Brasil. Hoje, como vocês podem ver, eu vou fazer o unboxing desse novo produto que chegou para mim, é o CCE F1030, que é um tablet, um notebook, é um conversível, digamos assim. Falando dele, então, a caixa dele, aqui na frente tem o logo do CCE, dos dois lados é azul com o logo do CCE também, nessa parte é o que tem, a única coisa que diferencia, tem aqui as informações dele, e que ele é homologado pela Anatel, e aqui na parte de baixo tem uma foto dele como tablet e como notebook. E aqui algumas outras informações, que são a tela, câmera frontal e traseira, memória, teclado de chocolate e a tela que ele está descartado. Vamos abrir ele aqui, então. Eu comprei esse produto pelo Shoptime, e foi por um preço muito em conta, foi muito bom. O que que vem, então? Ele vem um guia de utilização para os modos de uso dele, né, que tem vários modos de uso, como que você deve pegar nele, como que você deve manusear ele. Bom, é isso aqui, vem o guia de utilização rápido, que é para você ligar o Windows, saber o que que cada entrada é, no caso. E aí, aqui, muito leve vem o aparelho, nessa espuma, eu acho que é o que fala, mas espuma. Ele é muito fino e muito leve, ele parece um, ele parece só um tablet, não parece um notebook. E, também, o que que vem aqui, vamos ver. Segundo aqui, diz que vem um cabo USB, um carregador e um guia rápido. Vamos ver se isso é... Aqui, diz que vem um cabo, um carregador e um guia de utilização. O guia de utilização está lá, vem um cabo USB, também é verdade, então, vem um carregador para ele. Parece mais um carregador... É, na verdade, ele é um tablet, né? Parece muito carregador de tablet. Então. Era só isso, mais ou menos. Esperem o... Esperem o revídeo, o review em vídeo. E aí